É isso aqui, voltamos aqui agora com vocês, falando aqui na Pondueiro.2, isso aqui na Alta Pondueiro. Queria virar um abraço para vocês. É isso aí, tem microfone, tem tudo, ó. Vamos recupar. É isso aí. Vamos recupar. Vamos recupar. Vamos recupar. Vamos recupar. Vamos recupar, vamos recupar. Vamos recupar. Alô, Flávia Mendes. Vai lá, Ganzela. Canta aí, Ganzela. Canta aí, Ganzela. Alô, José Carlos, acompanhando nós ao vivo. Boa noite, José Carlos. Um abraço para Eliana Nunes, está chegando também. Alô, Rodrigo. Manda um abraço para a turma aí, conta piada. Apresenta o show aí. Vai lá, Ganzela, é com você. E a hora certa, Ganzela? Olha aí. Dá a hora certa para a turma. Isso, olha só a hora certa. Isso, vai lá. Apresenta o show aí, Ganzela. Agora está no ar o sinal do Pielo. Hoje foi anunciado uma prisão de 10 anos. O Natrão empatiu o banco e roubou 15 mil reais. A polícia começou a correr atrás mais. Não foi quase. No local, foi um trem e três mortes do assassinato. Voltando mais depois do Fernando Pielo. Circailtão. Trabalhando, endeav informative. João, ele traz para a turma. Estão muito bem ocupado, João e retinha. Rese было muito para a turma ou a garota de música. É isso aí, aproveitando. É isso aí, a noite está só começando, o alarme e tal, mas cada dia, aproveitando. Oi, fala aí conosco, pode falar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Ah, outro som, né? Sim. 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 Mas cada dia a gente quer que ela... Se não faz somente aqui, você vai ver que tem de novo. João, eu estou... É isso aí, aproveitando, falando aqui com vocês. Na primeira foto doce. Barra, chiclete, venta, comprar o que vocês quiserem aqui. Doce, tudo. Vem aqui, tudo o que vocês quiserem. Vem comprar aqui. Refrigerante, tudo. Vem aqui comprar. Aproveitando, tem bala, o que vocês gostam. Salgadinho. Figurinho do filho pai, vem aqui comprar. Ah, gostei! Vem comprando as coisas aqui. Vem cá. O que vocês acharem que vocês compram aqui na Ponto doce? Vários créditos, falei. Tudo? Ela disse que compraria tudo. Doce, créditos, se vocês acharem, vem cá comprar aqui na Ponto doce. E aproveitando, falando com vocês aqui, essa noite abençoada por Deus. Quero abraço para vocês. Quero abraço para vocês. O pessoal está reclamando, está falando muito baixo. Palmeira está no Focamães. O pessoal está reclamando a like. Fala, Fábio. Se for para você falar alto, você fala alto para a turma. Alô, Fábio. Alô, Fábio. Alô, Fábio. Que abraço para você. Também aqui conosco a Marcia Santos. Ele está falando assim, a grande ganzeia, ela acompanha a nós. Que abraço para você aquela noite.